Eu queria encerrar só falando, eu geralmente me emociono, emociono mesmo com o que a gente está fazendo aqui e acontece de maneiras diferentes em vários lugares. A gente tem relações com grupos de Aperi, Queimados, Nova Iguaçu, Esquita, aí tem o pessoal do América, da Nery, São Belém, tem muita gente e cada vez que a gente faz uma discussão dessa aqui, isso pode colocar uma reação, uma reação amanhã. E aí a gente está fazendo uma revolução por dia. Eu acredito que a gente, a cada encontro, até o encontro, que a água e aspas não dá certo e não vai ninguém, a gente está fazendo uma revolução por dia.